RAPIDINHO RAPIDINHO, COM O QUE EU TÔ FALANDO? Marcos Garré. Felipe Baiga. Muito bem. Vocês estão aqui na BGS 2022, por quê? Porque nós estamos apresentando novos livros, novas revistas, novos jogos. E eu vim de Portugal para conhecer São Paulo e para apresentar a BGS. Aqui na BGS. Vocês estão apresentando novos livros, novos jogos, novos projetos da... Bitnamic Software. Bitnamic, que é um estúdio, né? Softhouse Luso-Brasileira. Luso-Brasileira, né? Maravilha. E o que vocês estão trazendo aqui para a BGS esse ano? Estamos trazendo um jogo novo para Atari, programado aqui no Brasil, chamado Holocausto para o Indígena. Baseado no curta-metragem Super 8 que eu fiz, faz alguns anos. O interessante é que é um ator do filme que também programou o jogo. Fernando Sálvio, o cabelo que é nosso amigo, que tem esse jogo. Temos a nova edição da Emissão Jogos 80, que completa 18 anos. E o Filipe Paulo do livro. Amanhã vamos apresentar o novo livro da Bitnamic, que é o Insira Ficha. que é um livro sobre o Filipe Erami Arcade Brasileiro, o Augusto Almeida. Sim. Uma pesquisa muito bacana, aliás. E amanhã também vamos estrear a nova Microsistemas. Também. Ministro de Microsistemas, dedicada à BGS e às mulheres programadoras de João. Tem dedo do Renato Giovanni na nova Microsistemas? Tem o editorial escrito por ele. E ele vai estar no dia 11, no dia 12. Ele fez um artigo também. Ele fez um artigo também sobre o caminho das pedras dos developers. Muito legal. Não dá para ter Microsistemas sem o Renato. Muito bem. E tem uma questão também relativa aos preços dos jogos e dos projetos da Bitnamic, que eles estão bem convidativos, né? Em realidade, só não estão mais porque as coisas têm aumentado muito. O gráfico aumenta de dois em dois meses, três em três meses, insumos, papel. Se não fosse isso, seria até mais um ponto. Bacana. O que vocês esperam aí para esses dias de BGS? Muita gente. Muita gente a visitar o nosso stand. Virão. Com certeza. A comprar as nossas revistas, os nossos jogos, os nossos livros. E a conhecer também, vim aqui em caminho conhecer um pessoal que sempre contactei pela internet. E agora tenho o prazer de contactar fisicamente com eles. Muito bem. Bem-vindo ao Brasil. É um prazer tê-lo aqui, meu querido. Obrigado. E eu não vou dar spoiler, mas a gente sabe que tem lançamento na semana que vem, né? Exatamente. Nós temos no dia 15 de outubro o lançamento do documentário Loading, nossos primeiros jogos de computador. Projeto que eu tenho feito com meu amigo, parceiro Carlos Biguetti, o meu amigão, sobre os primeiros jogos de computadores. MSX, Apple II, TK, CP, Amiga. É um projeto que nós estamos atrasou por causa da pandemia, mas colocamos o coração aí. O Felipe viu uma versão pré-tratadora do filme. E estamos muito empolgados lá no MIS. Museu da Imagem do Som, 15h do 10h às 14h. Precisa chegar uma hora antes de eu pegar o ingresso no BTV. Maravilha. É o melhor documentário que alguma vez fizeram no Brasil sobre a computação. Sem dúvida. Boa BGS, amigos. Obrigado, gente. Vem pra cá.